Galera, estou com um Instagram novo, e se você não me segue ainda, já segue lá para ficar por dentro de tudo. Então, galera, eu sou o Gustavo, estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo, a gente vai estar reagindo mais um vídeo aí do canal do Renato Garcia, e esse vídeo vai ser a lenda do médico do pacto, Caçadores de Lenda. Bora dar o play para a gente ver. Bem-vindos a mais um Caçadores de Lenda. Caçadores de Lendas. Eu sou o Renato Garcia, e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. E hoje, galera, estava na hora de trazer lenda nova para vocês. E é o seguinte, mano, hoje a gente veio numa lenda que chama a lenda do médico do capiroto, ou médico amaldiçoado, enfim. A gente está exatamente agora aqui no quintal, numa casa do médico, que foi muito bem sucedido. É uma lenda nova aqui no canal, e eu trouxe todo mundo, porque vai ser uma lenda de exploração. A história, qual que é a história dessa casa, galera? É uma casa que está abandonada há mais de 20 anos já, até um pouco mais que isso. A gente até conversou com alguns vizinhos, os vizinhos falam, cada um fala uma coisa e tal. E aqui morava um médico, e diz que esse médico era muito bem sucedido, porque ele fez um pacto com... Capeta, né? Com capiroto. Ele fez um pacto com capiroto para ele conseguir sucesso na sua vida, mano. E tem até algumas lendas que ele fazia até alguns remédios manipulados, mano, que fazia até mal para os seus pacientes. Ele meio que causava... Era um médico meio que do mal, tá ligado? Ele era só a questão do dinheiro. Vocês vão ver que aqui, ó, de início, é uma casa luxuosa. Braba. Essa lenda aqui, quem que me apresentou foi o Chamos. Chamos. É uma situação enorme estar participando aqui dessa gravação com vocês. Cara, pô, não posso deixar de agradecer a sua oportunidade. E já começar com o pé direito, né, Renato? Na lenda... Na lenda top, né? Essa lenda aqui você conhece faz quanto tempo, nego? Cara, faz mais ou menos um mês, um mês e meio. É nova, então, recente. Nova, nova lenda. A casa é antiga, né? Como vocês já adivinham um pouco aqui, mas... Mano, o Chamos me mandou mensagem e falou, Renato, vem nessa casa. Vem, que aqui o bagulho é louco. Então, mano, eu tô pronto. Eu tô pronto que eu acho que você é louco. Então é o seguinte, equipe. Tá toda a equipe aqui, mano. Trouxe o Bruno, o Chamos vai com a gente. Vai o Thiago, vai o Léo, meu braço direito. Vai o Renan, vai a Dani, vai o Boto. Toda a galera, porque o Chamos falou que a casa é grande. E essa prada que você falou dos remédios aí, qual que é a fita? Cara, ele fazia pra usar justamente pro mal, né? Ele manipulava os remédios que ele não podia manipular no trabalho dele. Ele fazia tudo aqui. E depois que ele faleceu, ele era muito apegado aqui nessa mansão. Essa mansão era a vida dele. Tudo ele fazia aqui. Você até falou que ele atendia pacientes aqui. Ele fazia cirurgia errada. Exatamente. Tipo, aquelas cirurgias meio proibidas, que tem um monte de burocracia. Mas o que... Ainda tem um necrotério, alguma coisa que a gente morria? Olha, se tem, eu não sei onde que é. Não, aqui é a casa dele. Tipo, assim, ele morava aqui. Ele era do mal, tipo assim, ele fazia aborto, esses bagulhos. Cara, não. Essa cirurgia aqui não pode... Eu não duvido. Tudo que era meio proibido era feito aqui. Caralho, cara. A física clandestina, então, é tipo isso? É. A mansão dele era de luxo e tudo assim, Boto. Tudo que for proibido, uma cirurgia que você tem que fazer, que é uma burocracia no hospital, você vinha aqui e fazia, e às vezes você não saía vivo daqui. Ah, é bariátrica, né? É bariátrica, amor. É bariátrica, amor. É uma casa que vai ser bem pesada da gente entrar, porque esse médico, primeiro que é um médico, né, mano? Satanista. Vamos lá, é um médico que fez um pacto pra conseguir sucesso. E a gente não sabe o quanto de pacientes já morreu dentro dessa casa fazendo cirurgia ilegal. Mas a gente não sabe se as pessoas acabavam morrendo pela diversão dele. Quer dizer, era um psicopata também. Então vamos entrar. Pode ser, pode ser. Às vezes ela não voltava mais. Às vezes até pessoa indigente, né, que não tinha acesso à saúde, né? Podia, sei lá. Pode ser. Como você falou assim que ele tem negócio do capiroto, às vezes ela tem uma moeda de troca, tá ligado? Matava as pessoas. Como oferenda. É. Pode ser, galera, pode ser. Então, mano, vamos nessa. Tem várias hipóteses. Vamos conhecer essa casa junto. O objetivo hoje é descobrir alguma coisa. Não, eu quero dar uma olhada na casa. Eu tô curioso, eu vim de longe, eu vim de longe pra ver essa casa. E, mano, sem mais enrolação e partiu a mais um caçador de rio. E é agora. É agora que vamos ver se vai aparecer o capiroto. Então, galera, vamos já iniciar. Já viu que é uma casa que, gente, já vieram aqui, né, mano? Já invadiram uma casa que já foi invadida. E aqui, ó, olha que legal, galera, essa parte. Que é uma piscina que foi soterrada, tá vendo? E, galera, é uma piscina real mesmo. De fibra. Olha aí, Renan, ó. Piscina não é de fibra mesmo. É soterrada. É uma piscina, tá ligado? Isso aqui, na época, era muito caro, mano. E olha só o tamanho da casa. Lembrando que é uma casa que tem, sei lá, uns 40, 30 anos de idade, 50 anos por aí. É uma casa sinistra. Só que luxuosa. E tem muitos quartos, mano. E uma floresta muito assustadora em volta. Será que aconteceu algum tipo de batismo aqui, alguma coisa? Ó, aguarda aí. Vem só... Léo, vem só eu e você. Aham. Só quero dar uma olhada aqui na lateral da casa, mano. Aguarda aqui, viu, Bruno? Nosso comando, viu? Aguarda. Só quero ver a lateral. Guarda aí. Se a gente chegar a entrar, porque a gente não entrou ainda. Olha que sinistro, mano. Pior que é uma casa bem... Mano, era uma mansão mesmo, tá ligado? Bonita, né? Tipo... A área da casa é gigante. E ela tá inteira ainda, a casa, querendo ou não. Até porque não tem tanto mato, assim. Então vamos, galera. Vamos partir pra dentro? Bora. É um mato baixo ainda, né? Tipo, recente. Parece uma coisa que eu lembro que eu tô chegando lá. Mas aqui, era tipo a casa dele, ele fazia os procedimentos nos pacientes aqui? Eu acho que o Boto não vai passar, não. Ah. Porque aqui, na verdade, ele fazia escondido. Vai passar, né? Ah, entendi. Vai, Boto. Eu quero ser feito no hospital e fazer aqui. Bora, bora, pode ir. Vai, Boto. Vamos, Dani. Vamos parar de conversinha, Dani? Vixe. Eu não vou passar. Que? Vai, Boto. Vamos lá. Não vai, não passa, caralho. Não vai, não vai passar. Volta, 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 volta. Ah, Boto, é impossível, viado. É o único modo de entrar na casa. Não, não, não. O que que eu faço? Fica aí, então. Vamos, entra. Vem, Boto. Entra de novo, caramba. Peraí. Se forçar, não vai. Vai esmagar seu dedo aí, ó, Léo. Não, puxa a água com o portão. Vai, Boto, vai. Ajuda alguém aí. Vai, não vai, meu irmão. Porra, ajuda. O Boto fica na retaguarda. Ô, Boto, então você cuida da retaguarda. Vem aqui, ó. Não tô sozinho aqui não, viado. Vem, vem, o Renan. Não, não, vamos. Vamos, Chambos. Vem, Chambos. Vamos. Vai, Boto, vai, Boto. O único modo de entrar na casa é esse, mano? É. Ah, não sei o que... Ah, beada, é sacanado me deixar aqui, então. Eu não vou ficar aqui sozinho, viado. Então vem. Vai, Boto, vai, força. Vai, Boto, vai, Boto. Cara, tá enterrado esse negócio aqui. Aqui, mano. Deixa eu segurar lá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai passar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai nascer, vai nascer. Viado, tá enterrado. Deixa eu colocar o peito. Não, não é. Não, não é. Deixa eu segurar a lanterna aqui, Boto. Não, cuidado, vai entrar lá. Cuidado, é isso. Não, eu já volto, né? Tinha uma vez, Boto. Eu já volto. Não, dá, eu vou ficar no escuro aqui, cara. Eu já volto. Olha, pô, você sempre me deixa na coisa sozinha assim, viado. Hã? Eu só descartar. Eu já volto. Pera aí, Boto. Eu não vou deixar você aí, viado. Não, não, não. Tá bom, tá tudo certo. Não, não, viado. Vamos, galera, vamos. Deixa a lanterna ali com ele. Que casa gigante da pega. Ui, tem até porão. O quê? Tem até a escada ali descendo. Focou no Boto, esquecemos. Vamos lá. Renan, Dani e Chamos. Vai pra esquerda ali, ó. Bora, bora, bora lá então, Chamos. Já encontrou alguém aqui, Chamos? Já, já? Nossa, mano, o bagulho tem um só. Nossa! Caralho, meu Deus. Não está? Não, 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 não. Tem alguém aí? Caralho, não vou aqui mais não, hein? Ó o Boto, tá nervoso ali, ó. Mano, olha isso aqui, ó. Olha o banheiro, galera. Bonito, né? Que bonito, ó. O cara era rico ou não, Tiagão? Chega aí. Olha isso aqui. Ô, louco! Trabo, né? Mano, isso aqui era caro na época, hein? Eu tô aqui com até hoje. Nossa. Apareceu aqui dentro, cara. Só que eu virei pelo lado de fora daquela porta ali. Crem de Deus, pai. Vixe. Nossa, seu pichário. Tem alguém aí? Pô, sinistro. Ó o tamanho da sala de estar dele, mano. Caralho demais, isso aqui é grande. E dá pra ir nosso pedaço, né? O que que era isso? O que é isso, tipo uma espécie de... Aqui, quando eu vim do noite o dia reconhecer a casa, não tinha esse desenho, quando eu montei a noite fizeram esse desenho aí. Ah, então tem gente que... E olha só o rosto, esse é o que é esse tipo de rumo. Tem gente que... Uma coisa ruim, né? Não, não. Tem gente que acaba vindo aqui na casa, então. Caramba, mano. Muito massa, hein, mano? Mano, eu acho que era aqui, que era feito os bagunhos, viu? Não, o Léo tá segurando, tipo, uma espada ali. Olha o Boto tentando entrar. Olha o Boto, coitado do Boto. O que foi, Boto? Espera o nós aí, né? Já volta. Tem alguém aí? Não, não para, esconda. O Boto só queria entrar ali pra ver a casa. Coitado. Não tem quarto isso aqui, Chamos? Não tem quarto a casa? Quarto? É. Quarto é pra direita. Pra onde? Tem vídeo de boa dentro, eu vou mostrar lá. Muita antiga agora. Não dá pra ver que é antiga, quase as tijolinhas. Olha o chuveiro, aquele gão. É um vento, amigo. Caramba, meu pai já teve nesse. Deu? Muito tempo atrás. Aqueles que você liga e faz um barulhão. Legal, não gostei. Antigo, viu? Ei, é aí mesmo. Aqui? Isso, esse aqui tem uma escada que desse pra garagem, tá? Aqui é uma garagem. É, lá embaixo, sai na garagem. E os quartos é nesse corredor aí, à direita. Aqui? Isso, aí tem um corredor que dá para os quartos. Ah, tem essa porta aqui também. Vamos matar ele. Bem antigo. É, mais ou menos. Ah, não, é aqui, ó. O dele é que eu perdi, eu acho que é aqui. É. Aí, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. É que é sinistro, hein, mano? Passou alguém ali andando, correndo. E o Renato não viu. Meu Deus. Calma aí, calma aí, calma aí. Meu Deus, ele passou ali e não viu isso, literalmente, ó. Olha só, vou colocar até aqui em câmera lenta para ver devagar, ó. Passou alguém correndo ali no fundo do corredor. Ó. Olá, olá. Tudo de branco. Olha que esquisito isso aqui, ó. Ó, ó. Parece ser uma mulher, ó. Cabelo parece meio longo, mas tudo meio branco. Parece literalmente um vulto. Literalmente um vulto, ó. 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 Nossa. Olha lá. É. Passou. Meu Deus. É que é sinistro, hein, mano? Aqui é mais frio, parece. Mano, olha aqui, mano. Que casa gigante. Caralho. Que casa tão grande, que eu até confundi de lugar, né? Cara. Mano, olha essa casa. Luxo que era, galera. Nossa, olha esse banheiro. Olha o luxo. Olha esse dinheiro. Olha o luxo. Quantas pessoas já não passaram aqui, hein? Olha aqui, amor. Que que é isso? Parecia que era uma mesa. Ah, é um... Um puxador, tá? Aqueles... Exaustor. É exaustor de cozinha. Galera, olha o luxo. As banheiras de antigamente. Da casa da época, mano. Ai, tá mais frio aqui, não tá? Tá mais. E a luz espelha, mano. Que bagulho. Mano, o Renato... Tinha uma pessoa ali, passou. E o Renato não viu. Mano, isso aqui é 30 anos atrás. Que isso, que isso. Tinha um negócio desse, você tá louco. Tinha um jornal. 2010. Que? 2010, jornal 2010. Tem até horóscopo, amor. É que virgem, vamos ver. Hoje e amanhã... Hoje e amanhã você vai vir na clínica do médico Capiroto. Olha, isso aqui é caríssimo. Renato. Oi. Banheiro. Pô, bom, eu sei que essa casa tá até boa, mano. Pelo estado, tá ligado? Ô, Renan, junta aí com nós. Tá triste, boto? Vamos passar aqui? Melhor, melhor que você fique aí cuidando de nós. Nossa, tem um... É só uma entrada de claridade. Um posto de luz, né? Um posto de luz. E um vidro em cima, né? Mas tá caindo chuva aqui. Vamos. Ó, galera, a floresta... Tá tomando conta. Tá começando a entrar pelas janelas. Tem cinco janelas dessas aqui tampadas. Tem uma aqui, tem uma aqui, mano. É de ar-condicionado isso aí. É de ar-condicionado isso aqui, eu acho. Estranho. Estranho, né? Oi, Renan. Oi, Renan, bora. Junta com a equipe aí. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Aqui estão os documentos, ó. Ah, eu não quero descer aqui, não. Bora, hein? Atenção. É enorme. Vê, isso aqui é uma mansão, mano. Tá louco. A casa já foi invadida mesmo, ó. Ó, tudo pichada. Oi, amor, laminado isso aqui, ó. Parece que foi formado. Tem uns bagulho de época, mano. É isso aqui. Mano, a casa tá abandonada. Abandonadíssima. Você viu que ele é laminado, ó? Hã? Foi usado não há muito tempo, né? É laminado, ó. Aqui, ó. De novo. Que casa, hein? Você vê que é antigo só pelas essas bordinhas aqui, ó. É de carvéticos. É. Essa casa é dos anos 80, 90. Ô, Xamo, você falou... Que... Caralho. Aqui, aqui tinha... Hã? Nossa, mano. Babuí de médico, mano. É mais uma prova. Deixa eu falar, você falou que o vizinho falou que isso aqui era cheio de imóveis e os caras roubaram essa casa. Isso, o cara deixou a... Depois que o médico faleceu, a casa ficou toda enrolada, né? E aí começou a... A pessoa começou a invadir e saquear a casa. Morador de gol, ladrão mesmo. E começaram a levar a coisa. Então, isso aqui, antes... Qual que é a história desse médico? Ele desapareceu só? Não, ele morreu. Ah, ele morreu. Morreu, morreu. O espírito dele aparece aqui dentro dessa casa também. Então, ele é morto faz tempo. Ah, ele já morreu faz tempo. E disse que ele ficou apegado aqui na casa. Ele se materializou que ele apareceu. Ah, eu não sabia. Então, galera, o médico que morava aqui, ele morreu. Então, o espírito dele ficou apegado nessa casa. Você vê que não é uma simples casa, né, mano? É uma baita mansão. É uma mansão gigantesca, né, mano? É a mansão que... Você é louco, mano. É maior que a minha casa, tá ligado? E olha só, mano, ó. Não sei se tá aparecendo aqui na cama, mas tá saindo até fumaça. Dentro da casa tá muito frio, mano. Tá muito estranho. E... E parece mesmo que aqui é sinistro, tá ligado? Parece de verdade. É? Tem que ir a carpete. Sim. Nos quartos, né? Aqui é mármore, carpete e depois... É, o cara era rico, hein? Cara, nunca vi isso aí, mano. É que eu não... Eu, quando eu tô gravando, eu não reparo esses detalhes. Eu não chamo muito, sabe? Tô até aí se comprando aqui. Tem papel aqui. Isso. Unimed aqui, negócio de... Negói de... Planta de saúde. Unimed 2015. E que nem ele falou, quando o médico morreu, tinha vários móveis aqui, ó. Tinha móveis em todos os cantos da casa. Só que então roubaram, então é isso. Então, assim que ele morreu, os caras roubou tudo. É, com o passar do tempo, como faz muito tempo... Ixi... Ixi... Léo? 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 Ai, papuga! Que de porra é? Atire esse pau da mão aí! Atire esse! Tira! Mano... Que isso? É o Boto, Boto! Boto! Ué? O que, bro? O que? Eu não consigo passar? O que é? Peraí, junta todo mundo aí. Oxi, oxi, oxi! Não, não, solta isso aí, mano. Você quase me cegou, de verdade mesmo. Você quase me deu na minha cabeça. Meu Deus do céu, mano. O negócio é forte, hein, cara? Que porra é essa, Leandro? Tiago, grava que eu sei que você sumiu. Você tava atrás de mim. Não, mano, na hora que eu visei, você tava atrás de mim. O que é isso ali, mano? Oi, velho, tem uma parede aqui. Oxi! E abriu e fechou, tu viu, cara? Não, mas tem uma parede aqui. Não tem como nada empurrar. Uma sacada. Ó! Oi, mano, mas tem uma parede. Ui, isso aí é pesado, tá? Não tá ventando, não tá fazendo nada. Parece ser um negócio pesado, assim, cara. Ou não? É, pesado. Viado, mas olha que foda. Olha a floresta aqui, ó. Que isso, que medo. Galera, vamos vazar, mano? Tá estranho. Não, não vai descer nem lá embaixo? Ah, vamos descer, então. É, tinha a garagem. Faltou bastante coisa pra tu ver na casa, hein? Não, deixei... Hã? Faltou coisa pra tu ver na casa, hein, cara? Sério, tem muita coisa ainda. Tem bastante coisa pra tu ver, cara. Caraca, ele falou lá embaixo. Viado. Tá caindo na casa os pedaços. É, mano, é que sim isso, mano, de verdade. Mano, que sinistro isso é. Essa escada. Olha só de tudo. Tem alguém aí? Oxi, 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 oxi. Boto, mano, nossa, eu não tô entendendo. Eu tô perdido. É muita gente e... Tá louco, que bagunça que tá isso aqui, cara. Cadê a equipe, mano? Cadê a equipe junta? Viada, ele tratava a criança, mano. Aqui, ó. Isso aqui... Fica de olho aí, tá? Sabe o que que é isso aqui? Isso aqui você coloca na língua da criança. É com gosto. É com gosto, porque... É verdade, velho. Pra criança sentir. Isso aqui, quando eu ia nos médicos, eles colocavam isso aqui. Boto, eu vi que tem vestígio mesmo, né? É. Isso aqui, eu não sei se isso aqui é de adulto ou de infância. É de criança, porque tem um gostinho. Quando você coloca na língua. Olha aí, galera. Olha que toa era a garagem. Olha, mano, é coisa de rico mesmo. É casa de médico mesmo, mano. Olha isso. Ó, tinha até um quadro, ó. Que doideira, né? A garagem dele era de madeira. E aí tem muita coisa que dá pra estourar, viu? Mano, eu queria ver essa casa de dia, tá ligado? Olha isso, mano. Nossa. Claridade. Entra a luz. O portão dele era de madeira mesmo. Esse aqui era a Karen, hein? É? Cara, é uma garagem. Olha isso aqui, ela corre assim, ó. Olha que louco, mano. Mano, a Karen era muito bilionário. Muito rico. Brinquedo de médico, de criança, tá ligado? Verdade. Olha aqui, mano. Então ele tinha uma filha, ô, Chamos. Você sabe disso ou não? Não, eu não penso, informado. É o mais brinquedo. É igual eu falei aqui, lá em cima tem, ó. Esse aqui é quando o médico fazia de criança. Palitinho? E ela tem gosto, sabe? Tem gostinho. Viado. Vários brinquedos de médico, mano. Verdade. Mas então ele tinha filho, então? Ou será que ele fazia bagulhinho em criança? Olha isso pra aí. Você não tem essa informação? Não. É porque assim como a lenda é nova, ainda Renato, eu não tive todas essas informações, sabe? Eu também tô descobrindo ainda. Acho que o Thiago achou uma roupa de... Então, médico, geralmente, quando vai cuidar de criança, né, mano? Ele usa uma roupa pra chamar atenção, né? Exatamente. Pode ser. Tem muito documento, é coisa pro Elite isso aqui, hein? Tô com fé. Nossa. Galera. Vamos embora. Tá visto? Ó, tem que ter cedente, dá pra mandar uma investigada. Ó, tem muito cedente. É verdade, hein? Tem muita coisa aqui pro Elite investigar depois, mano. Esse aqui tá muito interessante, ó. Chiatsu. Oxi. Oxi, 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 oxi. O que é isso? Amor, vem, vem. O que foi? O que foi? O que foi? Eu dei alguma coisa branca aqui fora. Calma, calma. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou aí. Não tem como entrar, viado. Não tem como entrar. Eu vou aí. Não, aonde passou? O que, pô? Tá louco? Oxi. Eu vi uma coisa branca passar aqui, viado. Ah, você tá tirando pira. Na onde? Ah, sabe o que você não conseguiu entrar? Você tá fazendo graça, boto. Eu juro, eu quero entrar. Mas tem alguém ali. Passou no vídeo do Renato e ele não viu. Ô, velho, é uma puta de um quintal, mano. Mas o que, o que, o que, o que, o que aconteceu? Vem todo mundo, junta a equipe, junta a equipe. Vem, galera, vem. Ai, viado, essa casa que tá esquisita, eu nunca... O que é isso? Peraí, deixa eu te achar o latim. Peraí, ô, boto, o que que você viu? Eu não sei, mano. Passou uma coisa branca muito rápido, mas fazendo barulho. Tipo, um barulho... Passou rápido, aí eu coloquei a lanterna, só que a lanterna tá falhando. E daí eu fiquei louco, eu falei, não vou ficar aqui sozinho, porque ninguém ficou aqui comigo aqui fora. A equipe tá completa? Léo? Tá aqui que tem aí, Léo. Ah, não tem nada. Mano, vamos vazar, então? Elite, o certo é voltar aqui de dia, viu? Você não entra, né? Não entra. Então vamos. Galera, vamos vazar, mano. É uma casa bem estranha, tem muita coisa pra gente explorar ainda. É sinistra, é sinistra. Mas, ô, mano, é gigante essa casa. Bem, o que você falou? Cara, e assim, ó, acontece bastante coisa aqui dentro. Do outro modelo de manifestação, aquela porta batendo, ela abria e fechava. Não, ela não só fechou, ela abria e fechava. Então, não tem como, tipo assim, nada fazer aquilo ali. Não, não tava sozinho o barulho. E tá dando barulho lá dentro, hein? Mas é ruim vir numa casa, né? Sem a gente coletiva. É ruim, é verdade. Tipo, sem ter visto de manhã. Mano, então vamos fazer o seguinte. Mano, tem muita coisa aqui explorando essa casa. Tem que tomar cuidado. É. Mas vamos nessa, mano. Parou um carro aí na frente, meio estranho, ó. Que carro é que lá será, mano? Parou um carro estranho lá na frente, ó. Eu vou lá ver, eu vou lá ver, ó, Renato. Tá. Vamos embora, mano. Vamos embora. Galera. Que lenda sinistra, de verdade. Faz tempo que eu não vejo uma lenda assim, mano. Então, isso, vamos... Vamos nessa. Que lenda sinistra. Eu quero trazer um... Eu quero trazer uns equipamentos pra cá, tá ligado? Um split box, o que você acha, né? Eu quero uma arma, Jesus. Mas tem que ser, né? Eu quero uma arma. É, que você quase me segou aquele pedaço de pau, ó. Ah, ia bater no capítulo. Vamos embora, vamos. Vamos, galera, vamos. Vamos, galera, vamos.